É o grego baby Sempre quando eu chamo ela vem É impressionante quanto ela me faz bem Na brisa do Fini, que mal tem Fudendo e bebendo gin sem dever nada a ninguém Sempre quando eu chamo ela vem É impressionante quanto ela me faz bem Na brisa do Fini, que mal tem Fudendo e bebendo gin sem dever nada a ninguém O tempo contigo voa Igual minha carreira só decola Nós dois tá na fase boa Esquece o amanhã e vamos viver agora O tempo contigo voa Igual minha carreira só decola Nós dois tá na fase boa Esquece o amanhã e vamos viver agora Em slow, ela se movimenta Esquenta ou desativa a câmera lenta E rapidamente senta, senta Vem dançando o turkey com a pulse e me desconcentra Em slow, ela se movimenta Que me esquenta ou desativa a câmera lenta E rapidamente senta, senta Vem dançando o turkey com a pulse e me desconcentra Sempre quando eu chamo Chamo Sempre quando eu chamo ela vem É impressionante quanto ela me faz bem Na brisa do Fini, que mal tem Fudendo e bebendo gin sem dever nada a ninguém Sempre quando eu chamo ela vem É impressionante quanto ela me faz bem Na brisa do Fini, que mal tem Fudendo e bebendo gin sem dever nada a ninguém O tempo contigo voa Igual minha carreira só decola Nós dois tá na fase boa Esquece o amanhã e vamos viver agora O tempo contigo voa Igual minha carreira só decola Nós dois tá na fase boa Esquece o amanhã e vamos viver agora Em slow, ela se movimenta Esquenta ou desativa a câmera lenta E rapidamente senta, senta Vem dançando o turkey com a pulse e me desconcentra Em slow, ela se movimenta Quem me esquenta ou desativa a câmera lenta E rapidamente senta, senta Vem dançando o turkey com a pulse e me desconcentra Sempre quando eu chamo 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 DJ Marquis segue bom, tá nesse pique É o Grego baby Yeah E vamos viver agora Em slow, ela se movimenta Esquenta ou desativa a câmera lenta E rapidamente senta, senta Vem dançando o turkey com a pulse e me desconcentra Em slow, ela se movimenta Quem me esquenta ou desativa a câmera lenta E rapidamente senta, senta Vem dançando o turkey com a pulse e me desconcentra Sempre quando eu chamo Chamo Tchau 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 Obrigado.